Alô, autêntico C.A. Chamou no B4 E aí, é o Vale do outro lado Já faz um bom tempo Eu quero desabafar Só que eu não tinha coragem Hoje eu me adomar Abaixo minha cabeça, deixa ele se falar Pode me criticar Sei que tua hora vai chegar A natureza vai comprar É daquele jeito A hashtag se te penso Eu sou ser humano Eu não sou perfeito Quem é a verdade Eu vou ser verdadeiro Fica na OPEGOZEITO Alô, mano, B4 Oi, como o Ale falou Enrola o cabo do subetão Os menor que é mantra Que entre PQ e Biela é só fuga de tai Pra tirar um lazer Parte o bonde pro terminal Trova o Estevão que é mil grau Pra gravar aqueles vídeos que é profissional E pra sair na capa das as cortes Tem que mandar aquele grau diferente Pode deixar isso com a gente Que o B4 ele é consciente Pode deixar isso com a gente E o B4 tem um exemplo consciente Desde moleque meu sonho é ter um Cavalo de troia é falqueira Meota F-800 nervosa é falqueira Meota F-800 nervosa Na lombada, na chama, no grana Só tá uma mão e as nele na posa É falqueira Meota F-800 nervosa é falqueira Meota F-800 nervosa é falqueira